Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Na outra tradução, ó amados, pois, que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda imundícia da carne, do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que promessas que nós temos, né? Só um resumo aqui no verso 17, 18, capítulo 7, diz assim, Pelo que saí do meio deles, apartai-nos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, eu vos deceberei, e serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, esse é o resumo, né, podemos dizer assim, né, de todas as promessas de Deus, a salvação, né, ser filho de Deus, ir para o céu, a ressurreição. Então, tendo essas promessas, o apóstolo Paulo diz, a igreja de Coríntia, né, por isso, amados, vocês que têm essa promessa, é, purifiquem-se de toda a impureza, tanto da carne, como do Espírito, né, Mas, o que é a impureza da carne, a impureza do Espírito, né, a impureza da carne são os pecados carnais, né, é, gula, prostituição, impureza, fornicação, adultério, lascivia e impureza espiritual seria falso culto, né, A idolatria, adorar, é, outros deuses, ter, é, comunhão com demônios, né, Através de julgo desigual, como está aqui no capítulo 6, então, estão as impurezas do Espírito, né, O Paulo diz para nós que devemos, é, se livrar disso, né, nos purificar dessa impureza, O que é essa sociedade, né, a qual nós estamos vivendo? Verso 17 diz, no capítulo 6, só para dar continuação aqui no capítulo 7, Retirai-vos do meio dele, porro meu, separai-vos, diz o Senhor, então a palavra santificação, é, o mesmo significado desse versículo 17, separação, separai-se do que? Do pecado, qual? Todos, todos os pecados, então, a nossa jornada, ela é árvore, ela é difícil, Porque, quantos pecados existem, né, se eu for contar na Bíblia, vai ter centenas, né, Aleluia, centenas de pecados que nós devemos vencer, lutar, nos, é, nos consertarmos, Convertermos, purificar, né, disciplinar a nossa vida, para não cometermos, esses pecados, Mas, nos desviarmos deles, os pecados, poderíamos, assim, dar um exemplo, na Bíblia de Saúl, né, Os avalekitas representam o pecado, e Deus deu ordem para Saúl, Saúl, é para você acabar com tudo, Saúl não acabou, né, repoupou o rei, repoupou o melhor das ovelhas, Então, a ordem de Deus, é a mesma que foi para Saúl, quanto ao pecado, Nós devemos acabar com todos os pecados, da nossa vida, Na Bíblia, manda a gente, confessar o nosso pecado, confessar, nos arrepender, deixar, Não dar explicação, porque, se eu for dar explicação, Deus não aceita, Adão deu explicação, não é porque que ele pecou, Saúl deu explicação, Mas, na Bíblia, manda nós confessarmos, o nosso pecado, nos arrependermos, Dos nossos pecados, Então, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito, Aperfeiçoando a nossa santidade, no temor de Deus, Então, temos que buscar a purificação, e se aperfeiçoar, Aperfeiçoar a nossa santidade, no temor de Deus, Crescer numa graça, e no conhecimento de Deus, A Bíblia diz, desenvolver com essa salvação, com temor, Com temor, então, esse é o aperfeiçoamento, Dessa outra cruz, que eu digo que a salvação, As pessoas levam, A salvação, como algo superficial, Como se fosse, só uma vez na frente, aceitar Jesus, E acabou a salvação, é isso, A partir de agora, eu não preciso mais, Que o pastor pregue o evangelho, Nem o evangelista, Mas ensine outras coisas, Porque eu já estou salvo, Então, esse é o evangelho de hoje, A pessoa aceita Jesus, E acha que não precisa mais, Ouvir o evangelho, Não precisa mais, De ouvir assuntos, Relacionados a salvação, E a santificação, Precisa ouvir de assuntos do mundo, Como prosperar, Como ter uma família abençoada, Sendo que a santidade, A salvação, É o assunto principal de Paulo, É o assunto que fala, É a pregação de Paulo, O Cristo crucificado, O evangelho, Paulo sempre estava, Pregando por quê? Porque a obra de Deus, É essa a salvação, É que nós sejamos santificados, Purificados, Dia após dia, Transformados, De glória em glória, Como nós já vimos aqui, Em 2 Coríntios, Até estarmos na imagem do Senhor, Então essa é a obra da salvação, É a obra de Deus, Qual é a obra de Deus? Eu vim na igreja pregar, Eu construí um muro de tijolos, Qual é a obra de Deus? Jesus vai dizer, Nós no evangelho, A obra de Deus é essa, Que vocês creiais, Naquele que ele enviou, Então essa é a obra, Só que eu creio em Jesus, Não é simplesmente, Uma oração, De um dia, De um minuto, Mas é, Uma prática diária, É algo, Que quando eu creio em Jesus, Eu não estou crendo nele, Somente em um minuto da minha vida, Para depois, Do outro minuto, Continuar com a mesma vida, Com os mesmos costumes, Com as mesmas práticas, Com os mesmos pecados, E erros, Não, Crer em Jesus, E confiar em Jesus, É, Abandonar a velha vida, Abandonar, O vinho velho, Abandonar, Para que o vinho novo, Seja colocado em ordens novos, Então, Dessa forma, Paulo ensina, O povo, Na santificação, A cidade de Corinto, Nós sabemos, Era uma cidade, De grande promiscuidade sexual, Prostituição, Igualatia, E Paulo manda, Saiam do meio disso, Apartem-se dessas práticas, Saiam do meio disso, Então vocês serão, Filhos e filhas, Para o Senhor Todo-Poderoso, Ou é, E vamos, Que está escrito na Bíblia, Seguei a paz com todos, É a santificação, Sem a qual, Ninguém verá o Senhor, Está escrito na Bíblia, Se nós não procuramos, Seguir a paz, Com os irmãos, Com os outros, E não procuramos, A santificação, Ninguém verá o Senhor, Então, Não adianta, Acertar Jesus, Não adianta, Não adianta, Acertar Jesus, E continuar, Com a mesma vida, De pecados, João Batista, Já dizia, Arrependei-nos, E produzir, Frutos dignos, De arrependimento, Devemos, Aperfeiçoar, Nossa santidade, No temor, Que é devido a Deus, Versículo 2, Acolhe-nos, Em vosso coração, A ninguém, Tratamos com injustiça, A ninguém, Corrompemos, A ninguém, Exploramos, Olha só, O que Paulo, Está falando, Para a igreja, De porém, Acolhe, Esta mensagem, Acolhe, Nossa vida, Nosso ministério, Em vosso coração, A ninguém, Tratamos com injustiça, Ou seja, Tratamos todos, Com justiça, A ninguém, Nós corrompemos, O que é corromper? É você prometer, Coisas para as pessoas, Que você não pode dar, Só para elas, Fazer o que você quer, Por exemplo, Eu vou dizer, Que o pastor, Os irmãos, Que se vocês, Aceitarem Jesus, Vocês vão prosperar, Vão ter suas doenças, Curadas, Seus problemas resolvidos, Toda a sua família, Salva, De uma maneira, Mágica, Isso é corromper, A pessoa, Porque você está, Levando ela, A tomar uma decisão, Através de um meio, Que não é verdadeiro, Que não é legítimo, Temos que levar, As pessoas, Até Cristo, Pela salvação, Não por nenhum, Outro motivo, Simplesmente, Porque ele morreu, Na cruz, Para nos dar, A vida eterna, A salvação, Então, Corromper isso, É você prometer, Coisas, As pessoas, Que Deus, Não promete, Que Deus, Não confirma, O estado, De tanta, De tanta gente, Que está revoltada, Com, Igrejas, Com evangelho, Com pastores, Por quê? Porque foram corrompidos, Por pessoas, Que já estão corrompidas, A ninguém, Exploramos, Essa é a parte, A ninguém, Exploramos, Ou seja, Não exploramos ninguém, Pregamos a palavra de Deus, Trabalhamos com as próprias mãos, Sem explorar, Ninguém, Sem explorar, Os bens de ninguém, Terceiro versículo, Não falo, Para nos condenar, Porque já nos tenho dito, Que estáis em nosso coração, Para juntos, Morremos e vivermos, Muito, Grande, É a minha franqueza, Para convosco, E muito migronio, Por vossa causa, Sinto-me, Grandemente, Confortável, E transbordante, Dejúbilo, Em toda, A nossa tribulação, Então aqui nós vemos, Paulo, Encorajando a igreja, Paulo, Dizendo para ele, Eu estou falando essas coisas, Para condenar vocês, Ou para envergonhar, Humilhar vocês, Mas estou falando isso, Para vocês saberem, Que eu amo vocês, Que vocês estão no meu coração, E que, E para vocês crescerem, Na alegria, Na salvação, Na obra do Senhor, Porque a minha franqueza, É grande para convosco, Minha sinceridade, Muito migronio, Por vossa causa, Sinto-me, Grandemente, Confortável, E transbordante, Dejúbilo, Em toda, A nossa tribulação, Ou seja, A igreja de Coríntios, Por mais que ela era problemática, Ela trazia muita alegria, E conforto, Consolo, Muita glória, A vida do apóstolo Paulo, Mesmo nas tribulações, Que ele passava, A igreja trazia alegria, Trazia conforto, Consolo, Transportava seu coração, De júbilo, Porque, Que alegria, Você ir numa cidade, E fundar o trabalho, Deve ser, Maior, De todas as alegrias, Do apóstolo Paulo, Uma das cidades, Mais pervertidas, Mais morais, Da sua época, Uma obra ali, Maravilhosa, Do Senhor, Claro que tinha suas falhas, Tinha o joio, Mas também tinha o fismo, Tinha os abençoados, Do seu retorno, Alegria para Paulo, Alegria, Para os próprios coríntios, Versículo, É número 5, Tito, Nós vamos ver um irmão, Chamado Tito, Que ajuda, Não é Paulo, Que encoraja Paulo, Versículo 5, A chegada de Tito, Porque, Chegando nós, A Macedônia, Nenhum alívio, Tivemos, Tendo contado, Nem tudo, Fomos, Atribulados, Lutas, Por fora, Temores, Por dentro, Então, A vida, Do apóstolo Paulo, Também não era, Somente, Mar de Rosas, Ele vai dizer, Chegamos na Macedônia, Nenhum alívio, Tivemos, Pelo contrário, Em tudo, Fomos, Atribulados, Lutas por fora, Temores, Por dentro, Então, Havia lutas, Por fora, Perseguições, Confrontos, Acusações, Calúnias, De palmações, É, Pessoas, Se opondo, A ele, Perseguindo, A ele, E havia, Temores, Por dentro, Também, Temores, De, Ele poder, Falhar, Ou, Temores, De, Ele poder, Talvez, Talvez, Porque a morte, Para ele, Era, Lutro, Mas, Havia, Temores, Da igreja, Ser convida, Alguma coisa, Causava, Temores, No coração, De palma, Versículo 6, Porém, Deus, Que comporta, Os abatidos, Nos consolou, Com a chegada, De dito, Então, No momento difícil, Que Paulo, Estava passando, Deus, Enviou, Um homem, Um obreiro, Chamado, Tito, Para lhe ajudá-lo, Para lhe confortá-lo, Para lhe estar, Fazendo a vontade, Do Senhor, Então, Usa, De várias formas, Para nos confortar, E nos consolar, Ele usa, Por isso que é importante, A igreja, É importante estar, Junto com pessoas, Irmãos da mesma fé, Por quê? Porque, Nós podemos consolar, Uns aos outros, Comportar, E encorajar, Uns aos outros, Exortar, Uns aos outros, Confessar nossas culpas, Uns aos outros, Amar uns aos outros, Suportar, Uns aos outros, Perdoar, Uns aos outros, Então, É dessa forma, Porque, Tem muita gente, Que diz, Ah, Não gosta de ir na igreja, Porque, Tem pessoas lá, Que não gostam, Que é um louco, A cara, Já pensou, Se Deus fosse dessa forma, Tinha salvado ninguém, Porque, Se ele for, Se vingativo, Como muita gente era, Ancoroso, Que guardasse, Marcos, Coitadinho de nós, Toda, Primeira vez, Que nós fôssemos orar, Ele já jogava, Todos os nossos pecados, Em nossa cara, Todos os nossos erros, Mas, Por isso que existe a igreja, Para nós aprendermos, A conviver, Como irmãos e família, E para que, Haja consolação, Conforto, Então, Deus usou o título, Para confortar Paulo, Paulo que estava, Abatido, Versículo 6, Está claro, Porém, Deus que conforta os abatidos, Nos consolou, Com a chegada, De Tito, Então, Paulo estava abatido, Mas, Deus enviou Tito, Para lhe consolar, Para trazer a ele, Consolação, Versículo 7, E não somente, Com a sua chegada, Mas, Também, Pelo conforto, Que recebeu de nós, Referindo-nos, A vossa saudade, O vosso branto, O vosso zelo, Por mim, Aumentando, Assim, Meu regozinho, Então, Não somente, Com a chegada, De Tito, Mas, Com as notícias boas, Que ele, Doce de vossa, Para mim, Porque Tito, Até a igreja, De Corém, Paulo, Mandou ele lá, Para ver, Como é que estava, O andamento, Do trabalho, Então, Quando ele retorna, Ele retorna, Com boas notícias, Dizendo, Da saudade, Que a igreja, De Corém, Tinha, Por Paulo, Da alegria, Até mesmo, Do choro, Da saudade, E do zelo, Que eles tinham, Pelo ministério, Pela vida do apóstolo, Então, Isso trouxe para Paulo, Alegria, Conforto, Reconcilio, Ao saber, Que ele era importante, Verso 8, Porquanto, Ainda, Que você tenha, Contestado, Com a carta, Não me arrependa, Embora, Já me tenha, Arrependido, Veja o que, Aquela carta, Nos conquistou, Por breve tempo, Olha essa carta, Que é a carta, Na caja data, Que ele está falando, Que ele enviou, A igreja, De Corinto, De repreensão, Que trouxe, Realmente, Que esteja, Aquele povo, Aquela igreja, Torce, Não porque, Esse é o objetivo de Paulo, Entre esquecer a igreja, Não, Mas era, Levar o arrependimento, Através da tristeza, Vem o arrependimento, Que Deus opera, Através, De você ver, Que você está errado, Que você está fazendo, É errado, Você se tristeza, Mas essa tristeza é boa, É para arrependimento, Toda coisa, É a tristeza, Sem Deus, Que aí, Se torna, Um mal, Terrível, Coração da pessoa, Que parece, Que nunca vai sair, Nunca vai ser, Tirado, Aquela, Glória, Aquele peito, Dentro do peito, Mas a tristeza, Que Deus promove, Nossa, É só, Por breve tempo, Para, Depois, Quando nós, Entendemos aquilo, É tirado, Vem a alegria, Vem a paz, Vem a leveza, Na alma, Então, Essa carta, Foi a carta, Que Paulo, Repreendeu duramente, A igreja, A igreja, A carta, Severo, Também chamada, Que confrontou, A rebelião, Da igreja de Corinto, É conhecido, Pelos teólogos, Essa carta, Como, A carta, Severo, Que Paulo, Escreveu, Para confrontar, A rebelião, Daquele povo, Deve ter sido, Muito pesada, Essa carta, Nós não temos, Acesso a ela, Mas, Se a primeira carta, De Corinto, Foi pesada, Imagina, Essa carta, Severo, Verso 9, Agora, Me alegro, Não porque, Fostes, Conquistados, Mas, Porque, Fostes, Conquistados, Para o arrependimento, Pois, Fostes, Conquistados, Segundo Deus, Para que, De nossa parte, Nenhum dano, Sofresse, Verso 9, Da outra tradução, Agora, Paulo, Não porque, Fostes, Conquistados, Mas, Porque, Fostes, Conquistados, Para o arrependimento, Pois, Fostes, Entre especificos, Segundo Deus, De maneira, Que por nós, Não, Parecestes, Dando, Em coisa, Alguma, Então, Essa tristeza, Esse conquistamento, Ou, Quebrantamento, Que, Foi uma frase, Que a grande, De cor, Que passou, Foi para, Ser o melhor, Foi para a bênção, Foi para o arrependimento, Então, Graças a Deus, Eu sempre peço ao Senhor, E que, Essa bênção, Sempre, Que, 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 Ver uma tristeza, Terrível, Em nosso coração, Ver uma tristeza, Realmente, Infernal, Em nosso coração, Para que, Nós, Arrependamos, Peçamos perdão, Cramamos a misericórdia, Altíssima, Dura coisa, Quando nós, Pecamos, E não sentimos nada, E era, O estado, Da igreja de Coríntia, Eles, Pecaram, Cometeram pecado, Estavam alegres, Mesmo, Estando no erro, Então, Eu acho, Que, Isso é pior, Do que ser, Existecido, Agora, Quando a gente, Só existe, Existecido por Deus, Pela palavra do Senhor, Aí que começa a operação, Do arrependimento, É igual a da vida, A vida pegou, Estava se sentindo bem, Alegre, Reinando em Israel, Né? Só que, Quando o profeta, O repreende, A tristeza é bem, O medo da morte, A culpa, E nesse momento, É que eles, Criam o salmo 51, Que é o salmo, Do arrependimento, Então, Essa tristeza é importante, Para nós, Né? Porque, Eu escutei uma mensagem, Uma vez, O pastor, Que já descansa, No Senhor, David Wilkerson, Ele, Tem um sermão, Intitulado, A angústia na casa de Deus, Ele preda, Sobre o livro de Remias, Né? Que a característica, Principal de Remias, No capítulo 1, Foi a tristeza, A angústia, Né? Ele poderia estar, No bem bom, Sendo copeiro do rei, Estava, Né? Mas, Quando ele teve notícias, Do seu povo, Em ruínos, De Jerusalém, A cidade sua natal, A cidade, Da, Do seu povo, Da sua família, Em ruínas, Ele se esqueceu, Se angustiou, Se vestiu de pano de saco, Jejuou, Ficou com o rosto triste, A tal ponto, De o rei perceber, Que ele estava triste, Então, Essa tristeza, Operou arrependimento, Na vida de Remias, Do povo de Israel, Trouxe salvação, Libertação, Glorificação, Para aquele povo, Uma tristeza, De ter venda, Né? Aí, David Wilkinson, Na continuação, De seu sermão, Ele continua, Está em inglês, Pastor, Dizesse de ir pela internet, Até legendar, Sabe quem tem que ler, Ele vai dizer que, Quando ele começou a andar pelas ruas, De Nova York, Ele viu aquelas gangues, Né? De jovens, Todos, Na dor, Nas dovas, No crime, Né? E ele começou a chorar, Se empistecendo também, E foi naquele, Momento, Que Deus começou a operar, Ele foi um, Pregador daquelas pessoas, Que ninguém ia ter eles pregar, E ele ia pregar, Para aquele povo, E uma grande obra, Foi feita, A igreja, Existe lá até hoje, Na igreja, Lá em uma data, É, Onde foi fundado, Por esse grande homem de Deus, Então, Ele sentiu essa tristeza, Não pelos pecados dele, Né? Mas pelos pecados do povo, De Nova York, Assim também, Paulo, Né? Ficou triste, Com a litora cidade, Viu, Muito idolatia, Ló, Víblia diz que Ló, Lá no livro de 1 Pedro, Ele se afrigia, Né? Todo dia, Por ver a maldade, Sobrou-me como morre, Então, Essa tristeza é importante, Porque, Ela nos conduz ao arrependimento, Ao quebrantamento, Né? A nos humilharmos, Diante do Altíssimo, Diante do Deus Eterno, Agora, Dura coisa, E quando, Estamos no pecado, Não sentimos realmente, Nenhum, Tipo de arrependimento, Culpa, Remorso, Tisteza, Angústia, Pelo contrário, Sentimos até paz, Alegria, Tranquilidade, Embora não verdadeiras, Falsas, Mas sentimos isso, Como muitos têm feito, Né? Estão, Na, Na maçal do erro, Do engano, E acham que está tudo bem, Está maravilhoso, Então, Paulo precisou mandar essa carta, Severo, Para a igreja, De Corinto, Para dar um, Chacoalhão mesmo, Para eles acordarem, E ver realmente, O quão, Lamentavelmente, Era a sua situação, É, Imagina o chacoalhão, Que foi para a igreja, De Laodiceia, Ouvir de Jesus, Palavras duras, Terríveis, Né? O Jesus, Que eles achavam, Que era amor, Que era misericórdia, De repente, Estavam dizendo, Eu tenho nojo de vocês, Estou a ponto de vomitar, Vocês da minha boca, Então, Tudo isso, Falado, É feito, Para trazer o arrependimento, Ao coração do pecador, Verso 10, Porque a tristeza, Segundo Deus, Produz, Arrependimento, Para a salvação, Que a ninguém, Traz pesar, Mas a tristeza, Do mundo, Produz, Morte, Então, A tristeza, Segundo Deus, Quando é uma operação, De Deus, Da palavra de Deus, Do Espírito de Deus, Ela traz ao homem, Arrependimento, Mas a tristeza, Do mundo, É terrível, Ela produz morte, Suicídio, Homicídio, Depressão, Angústia profunda, E várias símbolos, Que existem por aí, Essa tristeza, Que o mundo, Opera, Então, Nós podemos dizer, Que ela produz, Somente, Morte, Nas pessoas, Que se suicidam, Porque a tristeza, É tão grande, A angústia, É tão grande, Que elas não, Vêm mais sair, Então, Sentiram suas próprias, Vidas, Essa não vem de Deus, A que vem de Deus, A tristeza, Aquela que é operada, Por o Santo Espírito, Para levar o homem, A salvação, Ao arrependimento, Deus jamais, É levar o homem, Ao suicídio, Deus jamais, É levar o homem, A morte, Mas sim, A Bíblia diz, Que ele vem, Para nos levar, A vida, E a vida eterna, A vida com abundância, Então, Essa carta, Que Paulo escreveu, Foi severa, Mas foi para que ele, Se arrependesse, Dos seus erros, E pecados, Se convertesse, Ao Altíssimo, Porque, Esteu, Segundo Deus, Produz arrependimento, Para a salvação, Que a ninguém traz pesar, Mas, A tristeza no mundo, Produz morte, A tristeza é uma palavra, Que ninguém quer, Sentir, Ninguém quer, Nem se falar, Na igreja, Parece que nem existe espaço, Para a tristeza no culto, Nos cultos atuais, É muito louvor, Muitas palavras, É, De autoajuta, Profecias, Para levantar o homem, O coração do homem, Para fazer ele se alegrar, Porque, Se todo mundo realmente, Resolver ficar um pouco, Ali em silêncio, E meditar, Na palavra de Deus, Vai haver a tristeza, Por quê? Porque eles vão ver, O quão longe eles estão, No caminho do Senhor, O quão depravado, São seus corações, E, Que eles estão enganando, A si próprios, Então, Eles não querem, Que esse tipo de tristeza, Seja produzido, Num ambiente, Enquanto, Eles querem, A alegria, O êxtase, O pular, O utopiar, Mas a tristeza, É muito importante, Ela produz, Arrependimento, Ela produz, O arrependimento, Neemias fez, Uma grande obra, Mas tudo começou, Com uma tristeza profunda, Com uma angústia profunda, Então, É dessa forma, Que o Senhor, O pé, Verso 11, Porque, Quanto, Cuidado, Não produziu, Isto mesmo, Em vós, Que segundo Deus, Fostes conquistados, Que defesa, Que indigração, Que temor, Que saudades, Que zelo, Que bendita, Em tudo, Destes, Prova, De estar-lhes, Inocentes, Neste, Assunto, Verso 11, Na outra tradução, Porque, Quanto, Cuidado, Não produziu, Isto mesmo, Em vós, Que segundo Deus, Fostes conquistados, Que apologia, Que indignação, Que temor, Que saudades, Que zelo, Que vingança, Em tudo, Mostrastes, Estar puros, Neste negócio, Então, A tristeza deles, O arrependimento deles, É, A indignação deles, Com quem está, Fazendo as coisas erradas, O temor, Que eles sentiram, Para com Deus, A saudade, Do apóstolo Paulo, O zelo, É, Mostrou, Para eles mesmos, Para eles mesmos, E para Paulo, Que eles já estavam, Inocentes, Naquele assunto, Condenado na carta, Que eles estavam, É, Purificados, Das condenações, Estavam, Arrependidos, Realmente, Diante, Dos pecados, Que cometeram, Verso 12, Porquanto, Embora, Vos tenham escrito, Não foi, Por causa, Do que fez o mal, Nem, Por causa, Do que o sofreu, O agravo, Mas, Para que a vossa, Solicitude, A nosso favor, Fosse manifesta, Entre vós, Diante de Deus, Verso 12, Portanto, Ainda, Que vos tenham escrito, Não foi, Por causa, Do que fez o agravo, Nem, Por causa, Do que sofreu, O agravo, Mas, Para que o vosso, Grande cuidado, Por nós, Fosse manifesto, Diante de Deus, Então, Paulo escreveu, A carta, Para que o povo, Se arrependesse, Para que aquele, Que fez o agravo, Tanto, Quanto, Aquele que sofreu, Se arrependesse, Se humilhasse, Fosse curado, Salado, Pelo poder de Deus, E para que, O amor, Da igreja de Corinto, Fosse aumentado, Fosse aumentado, Para com Deus, E uns, Para com os outros, Diante do Senhor, Então, Paulo escreveu, Essa carta, Para a repreensão, E para a salvação, Daquela igreja, Dar certeza, Foi por isso, Que nos sentimos, Confortados, E, Acima desta nossa, Consolação, Muito mais, Nos alegramos, Pelo, Contentamento, De Tito, Cujo Espírito, Foi recriado, Por todos, Vós, Então, Paulo está dizendo, Estou sentindo, Me alegre, Confortado, E, Acima da nossa, Consolação, Estamos muito mais, Felizes, Alegres, Pelo contentamento, Pela alegria, De Tito, Porque, Quando ele foi, Até você, Nós sabemos, Já, Pelo que nós estudamos, Que Tito foi, Depois, Dessa carta, Severa, Tito foi enviado, Até Corinto, Paulo queria ver, A reação daquele povo, Da igreja, Mediante a, Repreensão, E, Tito foi, Recriado ali, Foi animado, Recebeu alegria, Alívio, Conforto, Daquela igreja, Então, Ele saiu dali, Renovado, Alegre, Alivado, Pelo, Pelo arrependimento, Da igreja de Corinto, Por ver, Que aquela igreja, Respondeu a carta, Positivamente, Se arrependendo, Por quê? Eles poderiam ter respondido, De uma outra forma, Revejando-se mais ainda, Não dando ouvidos, A gente até lê, Nas passagens, De Jeremias, Que a carta, Que Jeremias mandou, O rei, Queimou, Uma carta, Repreensão, Severa, Também, Mandando o rei, Se arrepender, Dos seus pecados, Se arrepender, Dos seus erros, A Bíblia diz, Que o rei, Zedequias, Queimou a carta, Que Jeremias, Revejou para ele, João Batista, A mesma coisa, João Batista, Deu, Uma palavra, Severa, Para Herodes, E Herodias, Arrepende, Não te é lícito, Possuir, A mulher, De teu irmão, Eles não responderam, Positivamente, A Bíblia diz, Que a primeira oportunidade, Que Herodes teve, Prendeu o João Batista, Só que ele não queria, Matar o João Batista, Tinha medo, Sabia que ele era um profeta, Só que certa vez, Ele deu a festa, Ficou bêbado, E a mulher, Dançou ali, Aí ele falou, Diante de todo mundo, Depois, O rei não pode voltar, Tais o que ele fala, Olha, A dança agradou, Ele falou, Essa dança me agradou, Você pega o que quer, O que você quiser, Que até metade do meu reino, Eu te darei, Aí a mulher, Coagida pela Herodias, A filha dela, Foi, E fez o pedido, Que era o cabeça, De João Batista, E dessa forma, O profeta foi morto, Porque a mensagem, Não foi positiva, Por isso que Paulo, Se alegrava, Paulo conhecia, Todas essas histórias, Ele sabia, Que poderia ter, Duas respostas, A sua carta, Uma positiva, Uma de glória, De alegria, Ou uma de perseguição, Que esteja de sofrimento, Jeremias, Não teve boas respostas, De suas pregações, De João Batista, Mas Paulo aqui, Pelo menos nesse caso, Da igreja de Corinto, Ele teve, Aleluia, Em muitos casos, Eles também não teve, Tive que fugir, Dar um jeito de, Ir embora, Porque o povo, Queria pentejá-lo, Queria, Matá-lo, Só que, Da igreja de Corinto, Eles receberam, A mensagem, A repreensão, E se arrependeram, Do seu erro, Do seu pecado, A mulher de Herodias, Perdeu, Porque se ela tivesse arrependido, Poderia estar para sempre, Junto, Ao Senhor, Mas não quis se arrepender, Preferiu viver, 30, 40, 50 anos, Do pecado, Do que, Se arrepender, E crer, Na palavra do Senhor, Versículo 14, Porque, Sendo alguma coisa, Me gloriei de vós, Para com ele, Não fiquei envergonhado, Pelo contrário, Como em tudo, Vos falamos, Como verdade, Também, A nossa exaltação, A nossa exaltação, Na presença de Tito, Se verificou, Ser verdadeiro, Então, Paulo tinha falado bem, Da igreja, De Corinto, Para Tito, Depois manda Tito para lá, Talvez Paulo ficou, Será que, Ele vai chegar lá, O povo vai estar rebelde, Ele vai, Não vai ter dado ouvido, A carta, Não vai ter se arrependido, Dos seus erros, E eu vou acabar sendo envergonhado, Porque eu falei bem deles, Agora Tito vai até lá, E vai ver que é tudo ao contrário, Tudo ao contrário do que eu, Ensinei e falei, Só que não, Enquanto Tito chega até ali, A igreja de Corinto, Ele vê realmente a igreja, Num estado de obediência, Devoção, A Deus, Um lugar, Totalmente depravado, Uma cidade imoral, Uma cidade, Que se entregava, Prostituição, Que havia mil prostitutas, Ele encontra uma igreja ali, De obediência, Buscando a santificação, Buscando o amor de Deus, Buscando, A graça, De Deus, Então, A exaltação de Paulo, Se verificou verdadeira, Quando Tito chega até ali, Vê uma igreja, Que busca o Senhor, E segundo o que nós temos, No novo testamento, É uma igreja, Muito abençoada, Tinha os dons espirituais, A manifestação, Do poder de Deus, Então, Tito ali, Se alegra ao ver, A manifestação, Do poder de Deus, Sobre a igreja, Verso 15, Verso 15, Verso 15, Diz assim, E o seu, Entranhável, Afeto, Cresce mais e mais, Para convosco, Lembrando-se da obediência, De todos vós, De como recebestes, Com temor, Tem temor, Então, Paulo está dizendo, Olha, O amor de Tito, Por vocês, Pela igreja, Por vocês, Ele cresce, Mais e mais, Aleluia, Para, Convosco, Cresce mais e mais, Então, Essa deve ser, A nossa busca constante, Que o nosso amor, Nossa afeição, Por Deus, Pela palavra de Deus, Pelo próprio Senhor, Cresça mais, E cresça mais, Cada vez, Mais, Porque nós vivemos, Num mundo em que as pessoas, Amam muito dinheiro, Amam, Muito tantas coisas, Se dedicam muito, A tantas coisas, Mas esquecem, Que o principal de tudo, Na nossa vida, É o Senhor, É Deus, Que sem Jesus, Sem Cristo, O mais rico desse mundo, É o miserável, Que eu comecei na Bíblia, Que adianta o homem, Dar o mundo inteiro, E perder sua alma, Não que adianta, Todas as coisas desse mundo, São vaidades, São passageiras, São nada, Então, O principal é isso, O que Tito fez, O amor dele, Cresceu mais e mais, Para com a igreja de Corinto, Apesar dos seus problemas, Dos pecados, Que havia, Em muitos membros, Dentro dela, O amor de Tito, Cresceu mais, E mais, Pela igreja do Senhor, Então, Que esse seja, O amor manifesto, O afeto, Que nós tenhamos, Mais e mais, Para com o Senhor, Para com, A palavra de Deus, E receberam o Tito, Com temor, Esse amor, Não receberam ele, Como simplesmente, Como homem, Qualquer, Mas receberam ele, Com amor, Com temor, Com temor, Receberam ele, Como um profeta do Senhor, Como um homem de Deus, Como um homem, Que pregava, As palavras de Deus, Em muitos lugares, Que Paulo e Tito, Timóteo, Paulo, Barnabé, Silas, Iam, Eles não recebiam, Como lixo, Como cachorro, Como falsos profetas, Como, Mais um, Que quer enganar o povo, Mas, Essa igreja, Recebeu eles, Deu honra a Tito, Com temor, Então, Isso trouxe mais alegria, A Tito, E também, Trouxe mais alegria, A Paulo, Jesus disse, Uma frase, Muito interessante, Ele disse assim, Se perseguiram a mim, Também perseguiram a voz, Mas se ouviram a mim, Também ouviram a voz, Então, Muita gente vai perseguir, Mas terá pessoas, Que também vão ouvir, Vão ouvir, Vão crer, É a minoria, É a verdade, Mas irão ouvir, E irão crer, Então, Isso é muito interessante, Eu vou repetir o verso 15, De novo, Na outra tradução, O seu encanhado, O afeto para convosco, É mais abundante, Lembrando-se da obediência, De vós todos, E de como recebestes, Com temor, E temor, Então, O afeto crescia, No coração de ti, Esse título, Foi até que a igreja cometa, Do que ele encontrar, Com dúvida, Depois que ele saiu dali, Ele saiu renovado, Fortalecido, Com amor, Mais multiplicado, Mais abundante, Por aquele povo, Do Senhor, Então, Isso é muito interessante, Versículo 16, Alegro-me por quem tudo, Posso confiar, Em vós, Então, Paulo estava alegre, Estava feliz, Porque ele podia realmente, Confiar naquele povo, Da igreja de Coríntia, Que eles tinham voltado, A Deus, Voltado a Deus, Se arrependido, Dos seus pecados, E buscando o Senhor, De todo o coração, Então, Paulo poderia voltar, A confiar, Naquele povo, Novamente, Porque eles estavam, Voltando, Ao seu primeiro amor, Voltando, A, Buscar a Deus, Então, O que nós vemos, Nesse capítulo 7, É isso, A amor que Paulo tinha, Pela igreja de Coríntia, E a preocupação, Que Paulo tinha, Pela igreja de Coríntia, Então, Se nós fazermos, Um resumo, Do capítulo 7, Inteiro, Nós podemos, Observar isso, O amor, Que Paulo tinha, A prova, Que ele, Se preocupava, Com aquela igreja, Mandou uma carta, Severa, Para aquele povo, Se arrepender, Depois ele criou, Um dos seus homens, De mais confiança, Tito, Para ir até lá, E se alegrou, Porque a notícia, Foi boa, Então, Nós vemos, Nesse capítulo 7, O amor que Paulo tinha, Ali pela igreja, De Coríntia, Por aquele povo, Que mesmo, Que havia muitos, Ali dentro, Que eram rebeldes, Que, Não queriam Deus, Que não eram salvos, Havia os salvos, Também, Havia os obedientes, Havia aqueles, Que, Que se arrependeram, Que creram, Na palavra de Deus, Isso trazia, Grande conforto, Grande alegria, Para o apóstolo Paulo, Então, Nós possamos seguir, O exemplo, De Paulo, Nesse assunto, Nesse capítulo 7, Qual é o exemplo? O exemplo é esse, O mesmo homem, Como Paulo, É um homem, De muita sabedoria, Um homem, Que, Viajou, Por todas, Aquelas cidades, Que fundou, Várias igrejas, Que pregou, A palavra de Deus, Que era, Um dos homens, Que teve, Um encontro pessoal, Com Jesus, Mesmo assim, Estava preocupado, Com a igreja, Estava preso, Em várias, Em várias situações, Ele estava preso, E, Mandava cartas, À igreja, Mandava cartas, À igreja, Preocupando-se, Com a situação, Daquelas igrejas, Então, No capítulo 8, Nós vamos ver amanhã, Vamos estar vendo, Sobre as ofertas, Que a igreja, Levantou, Para os pobres, Da judéia, No capítulo 8, Fala sobre isso, A oferta, Das igrejas, Da macedônia, Para os pobres, Da judéia, Não era as ofertas, Para prosperar, Não, Ou da fogueira santa, Para, Você ter riqueza, Como é feito hoje, Mas era, Uma oferta, Que a igreja, De corinto, Levantou, Para, Ajudar, A pessoas, A cristãos, Que eram, Lá da judéia, Que estavam, Passando fome, Mas nós vamos estar vendo, Sobre esse assunto também, Na continuação, De segunda, Vamos colocar em pé, E aí, Obrigado.